E aí, gente, beleza? Eu sou o Daniel Sherman, do curso de guitarra online, por guitarra pra todos. Eu quero tirar uma dúvida que todo mundo tem sobre o ensino à distância, o ensino online. Isso é uma realidade desde os anos 80. Lembra do telecurso? Lembra do Instituto Universal Brasileiro, que ensinava até mesmo o violão? Pois é, o curso de guitarra online, ele é um ensino à distância e gera resultado. Então, não fica com medo de adquirir o curso, de trazer esse investimento pra tua vida, porque é um sonho que todo mundo tem de tocar guitarra. Muita gente tem esse sonho. Eu sei porque eu já ouvi muitas pessoas, às vezes eu vou tocar na noite, o pessoal fala Ah, eu queria aprender a tocar guitarra, mas eu não consigo. O curso de guitarra online foi feito pra aqueles que conseguem e não conseguem. Porque é incentivado, é assim, eu jogo um gás no aluno, eu dou suporte, tá aqui o meu celularzinho aqui com o WhatsApp do grupo dos alunos, que eu tiro dúvidas, né? Tô o tempo inteiro ali ligado nos caras, né? E nas meninas também, porque elas fazem parte do curso de guitarra online, né? E, então, gente, não perca tempo. Vai pro curso que tá gerando muito resultado pros alunos. O curso que tá modificando a maneira de ensinar guitarra, fugindo daqueles padrões malucos e chatos que não geram resultado. Então, eu vou deixar agora com vocês aqui as palavras dos meus alunos, mostrando do que o curso de guitarra online é capaz. Beleza? Então, não perde tempo. Clica no link, conhece os módulos lá, conversa comigo. Ali tem o meu contato pessoal, o meu WhatsApp que tá aqui na descrição. Vocês podem conversar comigo à vontade. Quem manda o WhatsApp pra mim sempre sabe que eu respondo, que eu converso, que eu, pessoalmente, né? No caso, digitando, eu respondo as perguntas e tiro as dúvidas. E é isso aí. Os meus alunos são prova disso. E agora eu deixo com vocês a palavra deles sobre o curso de guitarra online. Aulas didáticas, sem enrolação, com objetividade, indo direto ao ponto, muito simples. Eu tenho certeza que você aí não vai se arrepender, tá certo? Com guitarra pra todos, eu recomendo, tá certo? Porque eu testei e aproveito. Tenho gostado muito da metodologia de ensino dele. É uma metodologia que te leva você a praticar. Ao mesmo tempo, leva você também a praticar bastante teoria. Tenho gostado muito da eficiência com que ele nos atende. Tenho um grupo no WhatsApp, onde ele posta nossas dúvidas, esclarece com muita rapidez. Se você tem um som igual eu, ou tem vontade de aprender guitarra, eu indico esse curso, porque ele tá sendo muito bom pra mim. O Daniel tem uma didática fácil. Ele consegue fazer entender. Não é aquela coisa complicada de bicho de sete cabeças. O objetivo é fazer você tocar. E aquele que ainda não viu o curso, vai lá, dá uma olhada. Mas com certeza você não vai se arrepender. Tem o nosso grupo lá, ele dá um suporte, é atencioso. E posso dizer que às vezes é até melhor do que muito curso presencial aí, com professores que só querem ganhar dinheiro e não te dar atenção nenhuma. Sem dúvida, excelente qualidade, material sensacional. O professor Daniel apresentou em todas as dúvidas que foi perguntado pra ele no grupo que a gente tem no WhatsApp. Ele sempre veio com a resposta muito rápida. Eu confesso pra vocês, vale a pena. O custo-benefício é bom. E também o fato de você ter, além de vários módulos específicos pra você estudar, toda e qualquer dúvida que você tenha, a resposta sempre vem muito rápida e vem com exemplos, que eu acho que é o mais importante. Já que há um ano atrás, resolvi tentar estudar guitarra sozinho em casa. Por conta disso, comprei livros, assisti diversos vídeos pelo YouTube, até que encontrei o Guitarra Pra Todos. Resolvi acompanhar o canal e notei uma didática muito clara e objetiva. Em pouco tempo, já estava fazendo as aulas com o Daniel. Quero dizer que após as aulas, já estava assimilando todos os movimentos e entendendo bem o que eu estava executando. Hoje posso entender a importância de um professor na vida de um aluno. Me ajudou por demais. E por conta disso, estou aqui recomendando àqueles que querem aprender a tocar que façam as aulas com o Daniel. É um professor experiente, com uma didática simples e bem objetiva, sem enrolação. Ele vai direto ao ponto, corrige seus vícios, sua postura e outras coisas que precisar. Façam as aulas que vocês poderão aperceber o que eu estou falando. Você vai dar resultado rápido e muito claro. Primeiramente, eu estou achando o curso muito bom. Uma coisa que eu acho muito boa é que o professor explica as coisas de uma maneira bem fácil de você entender. Outra coisa é o suporte que você tem. Eu já tive várias dúvidas e eu entrei em contato pelo WhatsApp e ele me respondeu rápido e tal. Isso também é muito bom. Outra coisa que eu acho boa é o preço. Porque se você fosse fazer dois anos de aula via Skype, por exemplo, ficaria muito mais caro do que você pagar o curso inteiro. Então, eu acho o preço barato e que ir lá você tem tudo o que você precisa. Gostaria de recomendar o curso Guitar Online. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Podem fazer que vocês não vão se arrepender. E total suporte com o professor. Pode fazer que vocês não vão se arrepender. Curso show de bola. O que eu admiro muito no projeto e em Daniel é a questão do feedback. Eu estou estudando, às vezes, alguma coisa aqui e surge uma dúvida. E na hora eu pego lá o celular e mando o WhatsApp para ele. E com dois minutos, cara, não demora mais do que isso. Dois minutos ele me manda a resposta. Se não é escrita através de vídeo, o cara parece que está antenado o tempo todo, 24 horas por dia, no seu estúdiozinho lá. E o cara mandou a dúvida e o cara já... Feedback, cara, é massa demais. Muito bom. Eu só tenho a agradecer o projeto aí. Indico a todos. Aqui na minha cidade, no meu estado, eu tenho disseminado aí essa ideia. Porque indico verdadeiramente esse projeto. Porque tem feito a diferença na minha vida. E vai fazer a diferença na sua também.